Se fala que ama, eu tô mentindo, menina, eu sou artista Focada e capacitada, tem que tacar forte nas novas Eu já sofri por amor, mas não sofro mais Agora o 212 VIP, exalando o corpo do pai Exalando o corpo do pai Do pai De tripitizinho na minha cama Joga essa roupa na minha direção, piranha Sabe que é certo tu voltar com as pernas, pamba E no outro dia liga e fala que me ama Faz tripitizinho na minha cama Joga essa roupa na minha direção, piranha Sabe que é certo tu voltar de pé na pamba E no outro dia liga e fala que me ama Faz tripitizinho na minha cama Joga essa roupa na minha direção, piranha Sabe que é certo tu voltar de pé na pamba E no outro dia liga e fala que me ama Escuta esse cara aí, ó GGH, chega GGH, eu digo Chegue, eu digo Eu digo Tchau Tchau Tchau